Fala, Player! Beleza? Will, aqui você está no canal City Games. Player, para quem não sabe, o jogo Spider-Man Miles Morales será o primeiro exclusivo Crogen Playstation 4 barra Playstation 5. Para quem não sabe o que é Crogen, Crogen é, na tradução literal, é geração cruzada, ou seja, é o mesmo jogo, mesmo título, mesmo jogo que sai para duas gerações diferentes de console, que vai ser para Playstation 4 e Playstation 5. E quando a gente vê o mesmo jogo sendo lançado para essas duas versões, vem a dúvida, qual versão vai ser sacrificada? A versão de Playstation 4, que possui menos hardware, assim não conseguirá aproveitar totalmente as novidades e recursos do jogo que estarão presentes na versão de Playstation 5, ou a versão de Playstation 5 que pelo fato do mesmo jogo sair para Playstation 4, os desenvolvedores tiveram que colocar o pé no freio e capar praticamente alguns recursos ali, algumas features do jogo, para não deixar a experiência de quem tem um Playstation 4 ruim. Para tirar essas dúvidas, o diretor criativo de Miles Morales, o Brian Orton, explica exatamente isso em uma entrevista que ele fez ali para a game Informer, tá? Então a gente vai falar da entrevista agora. Questionando sobre as mudanças que os jogadores podem esperar ver ao passar das gerações de Playstation 4 para Playstation 5, Orton fornece algumas maneiras como a edição da próxima geração melhora a experiência, entre aspas. Podemos tirar o máximo de proveito de todos os recursos do Playstation 5, diz ele. Uma dessas coisas era a fidelidade gráfica, então você terá o Ray Tracer em todo o jogo no Playstation 5. Isso não é algo que iremos apresentar no Playstation 4, tá? Então a versão de Playstation 4 não terá o Ray Tracer. Orton continua e fala sobre a sensação tátil do controlador DualSense e como ela permite um feedback tátil muito mais detalhado. Ele diz que haverá um estrondo na versão de Playstation 4, mas que o feedback tátil dos gatilhos adaptativos torna a experiência mais mais envolvente no Playstation 5. Ele diz que permite efeitos como a bioeletricidade viajar de um lado ao outro do controle. Ele diz que o balanço das teias também será afetado com uma resistência no gatilho, transmitindo a sensação de aumento de tensão na teia enquanto você balança. Depois há o SSD do Playstation 5, que significa que o carregamento vai ser quase instantâneo se você morrer ou viajar rapidamente. No Playstation 4 haverá a tela de carregamento com as quais estamos familiarizados. Embora os aprimoramentos do Playstation 5 sejam bem claros, Orton enfativa que a experiência de jogo em ambas as versões será em paridade, ou seja, serão equiparadas, o que significa que o conteúdo e como você joga serão os mesmos. Em outras palavras, você vai se divertir jogando em qualquer um dos sistemas, mas o poder extra do Playstation 5 trará algumas melhorias e imersões mais óbvias. E aqui, no site do Playstation, na landing page, na página oficial do jogo Miles Morales, já aparece aqui os recursos do Playstation 5, não tem nada de Playstation 4 que eu procurei e não achei. E o legal é que o que ele não fala ali na entrevista? Ele não fala na entrevista do 4K60, que vai ter a versão do Playstation 5, vai ter a versão de 4K60, isso já foi confirmado, apesar que aqui só fala 60 quadros por segundo. E outra coisa que eles comentaram aqui foi o Tempest Audio 3D, que é a nova tecnologia de som do Playstation 5, que vai trazer uma imersão maior no jogo. Beleza? Então, players, são três coisas aqui que realmente diferem de uma versão a outra, tá? O 4K60 da versão de Playstation 5, o DualSense, e a gente vai precisar, na realidade, jogar para saber se realmente tem alguma diferença, né? Se realmente essa experiência vai ser imersiva ou não. E a questão do Tempest 3D áudio, que é toda a ambientação em 3D do jogo com o fone, com o headset do Playstation 5. Beleza? Eu vou trazer a gameplay desse jogo, quero completar esse jogo, trazer a gameplay aí de todo o game, e também nas impressões do Playstation 5, enfim, que eu quase morri aqui para comprar. Beleza? Então, players, vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque nos comentários o que você achou. Fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau!